Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje é um programa sensacional. Eu adoro a saxofone, ainda mais quem saiba tocar muito bem. Hoje eu recebo uma pessoa que já toca há muitos anos, muito conhecida entre nós. Já tocou aqui na Boas Novas com o meu pai, viajou o Brasil e o mundo tocando e usa como um instrumento de evangelismo. Olha, é algo sensacional. Daqui a pouco você vai conhecer esse homem que tem um coração mexicano hoje, mas ele é muito brasileiro. Antes de você conhecer o nosso convidado de hoje, eu quero ir para a Central de Semeadores com o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Está preparado para cantar um pouco, ouvir um pouco de boa música, de saxofone bom aí? Poxa, sempre é bom, não é verdade? Boa música é algo muito agradável mesmo. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para o nosso telespectador. E vai se sentir mais inincentivado, porque eu fiquei sabendo que é assim, músico e missionário, não é verdade? Não, e ele tem um feito, devia estar no Guinness, mas é um homem que tocou saxofone no local mais profundo da Terra. Daqui a pouco a gente vai revelar esse mistério para você aí. Não é Jonas não, né? Que aprendeu a cantar não, tocar não. Não, mas Jonas não levou saxofone, mas é quase isso. Olha aí, tá vendo? Não é muito diferente não, tu vai entender a história daqui a pouco. Então vai ser muito bom. Tenho certeza que o nosso telespectador vai ver como é importante ser semeador, não é verdade? Da Boas Novas, por conta aí desse conteúdo, dessa programação realmente abençoadora. São 24 anos de milagres no ar. Então, pessoal, vem participar, se torna um semeador, liga para a gente, manda um zap, manda um e-mail, os contatos vão passar aí no vídeo durante todo o programa, também formas de você contribuir. Faça como a Clara Pimental de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, a nossa Baixada Fluminense, alcançada pelo canal digital aqui no Rio. E o Jadson, lá na minha terra natal, Manaus, Amazonas, né? Também aí o berço da Boas Novas e o Jadson participando com a gente. Eu tenho certeza que se ele não é, vai se tornar um semeador também, porque é muito importante. Vem semear, pessoal. Vem semear, obrigado. Um grande abraço para todo mundo, norte a sul, leste a oeste do Brasil, assistindo e semeando na Rede Boas Novas. Durante todo o programa, nós vamos colocar aqui os contatos para você entrar em contato conosco, fazer uma contribuição, uma oferta para a Rede Boas Novas, continuar produzindo grandes produções, como essa que eu quero te apresentar. Nós valorizamos muito o conteúdo infantil na Rede Boas Novas. Já produzimos vários programas e agora também eu quero mostrar para você o novo filme de animação infantil da Rede Boas Novas, que é para ensinar os nossos filhos a cantar os hinos da harpa. E no darpa cristão não é tão fácil de ensinar, porque tem palavras rebuscadas que às vezes nem eu entendo. E a gente vai ensinar para as crianças os hinos da harpa e também a origem, quem escreveu e a origem de cada um. Você sabia que tem hinos que foram escritos durante guerras, hinos que foram escritos durante tempos difíceis. E essa história, ela conta e relata tudo isso. Seu filho vai aprender pelo menos 10 hinos da harpa, a origem, quem escreveu e também a letra deles. Eu quero apresentar para você o Missão Harpa. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei. Com a quem amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Por favor! Bom, em breve em todas as livrarias cristãs, em plataformas digitais de áudio e de vídeo. É sensacional como você pode ver. Eu vou para o rápido intervalo. Na volta eu vou tocar alguns hinos da harpa, só que no saxofone aqui. A gente volta já já. Olha, uma alegria muito grande receber hoje um grande missionário, muito conhecido já nosso aqui, da Rede Boas Novas e também da minha família. Estou falando de Samuel Lima, que é saxofonista, compositor, arranjador, missionário, que hoje atualmente reside no México. Bienvenido, mi amigo! Muitas gracias! Você fala bem mexicano? Sim, eu vou bem. Já mora quanto tempo lá? Há 15 anos moro lá. Ah, então já fala bem português ainda, porque eu moro há 15 anos lá. Se a gente não aprender e esquecer o português, fica muito bom. Já se pegou conversando com pessoas em português, daqui a pouco você bota uma palavra em espanhol e vai embora, não tem? E o pessoal entende saxofone quando você toca em português? Bacana que esse não tem língua, bacana que isso é universal, ainda bem. Você viu o Missão Harpa agora, eu falei que a gente ia tocar alguns hinos da harpa. A gente pode começar esse programa como a gente começa todo o culto? Como é que é a música? Já tocou muito isso. Já toquei muito. Se bem que hoje não fazem muito, quer dizer, acho que tem algumas congregações e igrejas que ainda tocam. Tocam. Nós abrimos. O meu pai é pastor aqui. Então tem ainda, continua. O saxofone está na tua vida há quantos anos? Quanto tempo você já toca? Há 50 anos. Eu comecei com 10, tenho 60. Então já abriu muito o culto. O seu pai sempre foi pastor? Você nasceu no Evangelho que o seu pai era pastor? Eu nasci num domingo. Eita, esse é crente mesmo. Às 10 horas da manhã. Na escola bíblica dominical. Dia das mães, eu sou Samuel filho de Ana. Mas nasceu no ambiente da igreja ou no hospital? Não, não. No ambiente da igreja. Não é bebê. Não, isso é crente mesmo. Eu nasci na casa, na casa, olha só. Aonde? A Assembleia deu do Acari. Ah, ok. Você nasceu aqui no Rio de Janeiro, claro. Aqui. A casa era da namorada do maestro Zeno de Alencar. Era a Elza Alencar. Eu nasci na casa do pai dela. Enquanto o Zeno de Alencar, um maestro muito conhecido, que foi o maestro do Conjunto Renascido da Penha, né? Meu amigo, né? O senhor tá... Ele ia namorar e eu tava lá chorando. Quando eu nasci. Nasceu tocando sempre saxofone. Isso. É a influência da Assembleia de Deus, né? É muito forte, talvez... Não só a Assembleia, mas a igreja talvez seja um dos polos que mais passa essa cultura musical. Principalmente... Os metais, né? E de sopro. Tem muito isso em igreja, né? E você foi um deles. Aprendeu dentro da igreja. Não pude escapar. E quando foi crescendo também, você levou isso pro seu ofício. Você entrou na Marinha... Eu não era músico na Marinha. Eu era oficial combatente. Oficial combatente. E isso responde um pouco daquele mistério que a gente colocou no primeiro bloco. Você é a pessoa... Devia estar no Guinness isso. Não sei se você já tem. Devia estar no Guinness. Ele foi a pessoa que tocou o saxofone no local mais profundo. Diz aí por quê. É, eu era oficial, submarinista, né? Eu me formei na Escola Naval, fui tenente. Quando eu era capitão, eu levei o saxofone pro fundo... Se de marino, gente. Não, não, não. Mas eu levei numa operação naval, junto com navios de outras nações dos Estados Unidos. E o meu submarino entrava por debaixo dos navios. E no lugar de lançar um torpedo, porque estavam em missões de paz... Eu tocava o hino da Marinha. Isso é lindo. Isso é lindo. Inclusive, você participou do coral... Do coral... Eu produzi, né? Produzi o coral... Que gravou, inclusive... Foi um disco, né? Foi um disco de música de hinos cívicos, né? Qual? O hino da bandeira, o hino da república, o hino da Marinha, o hino do exército, o hino nacional... O hino nacional é tão difícil quanto faz... De todos os hinos cívicos... É o mais difícil. O hino nacional, ele é muito difícil. Porque ele tem que ver... É. Eu sei que é difícil, mas faz um pouquinho da introdução que eu... É difícil mais. É difícil demais. É muito difícil. E é o mais bonito do mundo. É, também acho. Aí vem o sangue brasileiro, né? E aí tu gravou junto com o pessoal, mas de vez em quando tinha um hino no meio também, metia um hino no meio e adorava e não tinha pra ele fugir. A música sempre... Grande parte do pessoal era de igreja, da banda cívica, não? Não, não, não. Porque hoje tem muito isso. Grande parte das bandas que tem metal é tudo... Até de jazz... Ah, não, não, não. Na escola naval não tinha quase nenhum evangélico. Mas na banda, na banda da marinha, do exército, da lanada, desse militar, a maioria é evangélica. Você tá quanto tempo você carrega... Porque tem isso mesmo, né? Sexofone é um instrumento que talvez diferente... Violão também tem um pouco isso, mas não tem nenhum outro instrumento, por exemplo, que o músico compre e vive a vida inteira dele com esse instrumento. É, e esse instrumento aqui é um que já não se fabrica mais e por isso ele ficou mais valorizado, né? É, então ele é alemão, né? Julius Kelwert. Eu comprei em 1981... Onde? Em New Orleans, né? Nova Alliance, que é a capital do blues nos Estados Unidos, né? Do Dixieland, né? Mais precisamente, o Dixieland, né? Canal Street, onde tem ali aquele quarteirão francês. Muita gente tocando na rua, uma cultura de jazz e de saxofone muito forte, né? No Brasil, quer dizer, o Brasil é um país que tem uma cultura de instrumento de sopa muito forte? Ou tem alguma outra cidade? Hoje em dia está muito forte, né? Grande saxofonista, grande trompetista brasileiro, né? Respeitado a nível mundial, né? Mas você hoje mora num local onde se valoriza muito... O trompete. O trompete. O trompete. México. O saxofone não é tão famoso quanto o trompete, não. E você tá em que cidade do México? Eu tô na cidade de Pachuca, que é na zona metropolitana da cidade do México. Foi alvo desse terremoto aí de dois dias atrás. Dois dias... Você tava aqui no Brasil... Eu já estava aqui. Há pouco tempo atrás. Mas, na verdade, tiveram dois terremotos. O primeiro... Você tava lá. Eu estava lá. Como é que é isso? Como é que... Tremer e... Sabe muito barulho de coisas que você... Assim, casa... Qual o medo? Onde eu estava, não. Onde eu estava, não. Porque foi mais distante. Ele foi mais forte, mas o epicentro foi mais longe. Então, eu só senti tremer. Você tava em casa quando tremeu tudo? Eu estava em casa. Trepida tudo mesmo. Trepida tudo. Trepida tudo. É uma coisa... Ali é uma zona sísmica, né? Faz parte do anel de fogo que envolve todo o Oceano Pacífico. México do lado de cá, o Japão e a China do lado de lá. Indonésia, esses países... Dentro desse anel de fogo. Mas foi a primeira vez que você passou por um terremoto? Ou você demora 15 anos? Não, não. Eu já passei um pequenininho em Los Angeles. Uma temporada que eu passei em Los Angeles. Também é uma era sísmica, né? Que é a continuação, né? Da... 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 e continua até hoje com a música e para fazer missão. Ele gravou um clipe que tem um pulo. Preste atenção no final desse clipe, nesse Pirâmides Astecas. Veja só. Você está bem. Deu um pulo, caiu bem, não sei o que. Esse clipe já tem 10 anos. 10 anos. E aquilo foi... Ali foi na Pirâmide do Sol, a Pirâmide Teotihuacan, nas proximidades. Fica entre onde eu moro e a cidade do México. Tem umas ruínas astecas, chamada Ruína Teotihuacan, que foi abandonada. Ninguém sabe porquê foi construída. Isso é uma história, aconteceu com os Zincas, aconteceram com muitas outras culturas pré-colombianas. Depois, no segundo bloco, eu mostro alguma coisa dos CDs e tudo, mas você é um apaixonado pela música brasileira. Imagino que agora também essa música mexicana, que tem um salsa, tem um swing, você estava inclusive tocando. Tocando salsa. A música brasileira é uma música bonita, um saxofone, MPB... MPB é a melhor música do mundo. É? É a melhor música. É reconhecidamente, até lá pelos americanos, pelos europeus, os japoneses, reconhecem que é a música brasileira. Quer dizer, é... Apesar de estarmos passando por um período de entre-safra, né? Mas já houve grandes nomes com... A gente tem que terminar esse bloco. Tu toca alguma coisa meio mexicana? Não sei. Você adapta também o hino? Como é que é? Você vê que como é que toca a música mexicana? Música é música, né? É esbolela. Música é música. Esse hino, para quem não sabe, Sem Ovelhas, a gente imagina, aqui cantado pelo Ozeias e todo mundo conhece, mas ele é uma versão de uma música em espanhol. Espanhol. Você é mexicano. É, o compositor, acho que há dois ou três meses atrás, ele veio a falecer. Eu escrevi no Ozeias. Vou até pegar aqui na volta para lembrar você o nome dela em espanhol. Sem ovelhas. Mas tem o... A gente chama de Ozeias de Missionária aqui, Sem Ovelhas, mas tem um outro nome. O nome, se eu não me engano. É, isso mesmo. Essa música é maravilhosa, ela nunca envelhece. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente vai ouvir um pouco mais saxofone e um pouquinho do trabalho do Samuel Lima. Volto já já. Estou de volta com o Samuel Lima, segurando alguns CDs dele aqui. Só para falar, Samuel, lembre-se. Esse aqui é um dos mais recentes que eu estou segurando aqui, o Junto a Ti. Junto a Ti. É, Junto a Ti, porque ele na verdade está todo em espanhol mesmo aqui, até as inscrições e tudo mais. Tem o Shalom. Quantos CDs e trabalhos você já tem gravado? Doze. Doze é o todo aqui. Tem uma pequena amostra Inspiração e Fé. Fala um pouquinho. Isso aqui é um projeto internacional com vários saxofonistas do mundo. Vários saxofonistas. Sex for Christ. E Brazilian Jazz. Fala um pouco da cultura da música brasileira lá para fora. Lá no México. O pessoal deve amar. Deve amar. Eles gostam demais. Desde 1970, quando o Brasil foi campeão, até hoje o Brasil é querido lá no México. Me tira uma dúvida, até voltando no bloco de submarino, como é que é? Qual o máximo de tempo que você fica lá dentro? Às vezes a minha visão é que deve ser muito diferente. Tu pode cozinhar, fazer fogo. Como é que é a vida no submarino? Qual foi o máximo de tempo que já passou? O que limita o ser humano ficar dentro do submarino é exatamente a situação psicológica. Porque tem todos os meios. Tu não vê céu, tu não vê luz solar. Você não sabe. Por exemplo, é noite, todas as luzes ficam vermelhas. Entendeu? Para que, se por acaso tiver aqui a superfície numa emergência, a gente não sofrer com a diferença. E se é de dia, as luzes são brancas. Nós criamos o nosso próprio... A orientação. Não tem janela, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Não tem janela. Só o filmezinho de Hollywood que mostra a janela. E você é justamente uma das pessoas importantes no submarino porque você é o... Oficial de som. De som. É. Como não tem janela, não tem o que ver, é tudo por sonar. E você que vai ouvindo... Ouvindo. E vendo os equipamentos e dizendo para onde tem que ir, onde tem que desviar. O equipamento, o que tem, o que tem na frente, se é uma baleia, se é um outro navio, se é um outro submarino, se é um cardume de atum. É bom de ouvido para o saxofone e também para guiar a submarino. Isso, para guiar a submarino. É igual o morcego. O morcego é assim. O morcego, ele com aquela velocidade toda dele, não vê nada. Mas ele ouve bem. Ele ouve muito bem. Agora, você estava muito bem estabilizado, oficial. A carreira boa. Para chegar em submarino, não é qualquer um, imagina eu. Era da elite, da elite da marinha. Então, largou tudo pela missão. Eu larguei tudo. Acho que até amigos falaram assim, meu, você está ficando maluco. Não, na verdade, eu, antes de sair, eu tirei uma licença de seis meses. Uma licença é prêmio, né? Quando eu tinha 12 anos, que eu estava lá, 12, 13 anos. E fui para Los Angeles. Lá eu conheci a Brano Laboreal, o Rostal Mário, o Alex Zakuna, uns músicos evangélicos famosos. E tu foi fazer música com eles? E eu fui fazer música com eles. Ficamos amigos, inclusive. E depois eu voltei, aí o dilema, né? E eu gravava com Vencedores por Cristo, com Isaías Mendes, com José de Paula, com Filipe Carvalhais, com Altos Louvores. Eu gravava com todo mundo, Vencedores por Cristo. Viajava com todos, aqui, inclusive no México também, com Marcos Luiz, com Marcos Barrienta. Gravei com Marcos Barrienta. Gravei com grandes cantores internacionais. E não deu para continuar. Aí eu tive, eu estava virando autoridade nas duas coisas. Autoridade na Marinha, porque eu já estava em um nível muito alto e a autoridade... Mas tem uma hora que tem que ser um ou outro. Ou um ou outro, não dá para ficar. Ficou com a missão e com a música. Muitos tentaram impedir. Eu tenho um grande amigo, o Pastor Silas Malafaia, ele tentou. Rapaz, você não vai fazer uma coisa dessa? Falei, Pastor, o Senhor está me chamando, então você vai com a minha bênção. Ele orou por mim. Inclusive, o Pastor Silas, o programa piloto dele na televisão. A primeira vez que ele foi fazer qualquer coisa em televisão, você era o convidado e estava tocando com ele. Eu era o convidado com ele. Tu lembra que música tu tocou ou não? Rapaz, eu não me lembro a música. Mas se eu falar com um teclado, eu toquei com um pianista, né? Se eu falar com ele, eu talvez... E ele usou, como não tinha muita oferta... Não tinha muita programação? Repetiu. Ele repetia a mesma música no sábado seguinte, no outro só era o programa Renascer. No outro... Ah, não era nem Vitória em Cristo ainda? Vitória em Cristo a gente teve os avó, né? Não, não, Vitória em Cristo é a coisa mais recente. A gente estava lá atrás junto, né? Eles estavam lá naquele projeto. Vamos começar? Eu falei, não, o que eu puder ajudar, estou aqui. Uau. E agora você viaja o mundo inteiro com a música e com a missão. Vamos tocar mais alguma coisa? Eu vi um vídeo seu, acho, na internet, você tocando para uns anciãos, assim, numa casa. Eu acho que devem adorar. Você toca, toca e daqui a pouco você vem com uma mensagem. Essa aqui é a tua Bíblia. Essa aqui é a nossa música. Esse sax é chamado de sax... Soprano. Soprano. Saxofone alto. Tem um maior aqui chamado saxofone tenor. Você tem um desses também. Quantos saxofones você tem? Hoje eu tenho três. Eu tinha quatro. Hoje eu só tenho três. Porque já não dá mais para viajar antes daqueles problemas todos de terrorismo. Eu viajava com o tempo, porque eu não despacho. Eu levava em cima. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí não pode hoje, vai com os dois menores. Saindo um pouco do campo missionário para o campo de futebol, bora ver se o pessoal é bom de adivinhar. Toca o hino. Do nosso? Não, não. Diga por si. O meu você não vai saber tocar. Eu estou sobre o Pai Sandu. Mas vamos ver se você adivinha qual time que o Samuel torce. Tu era do tempo que se tocasse na igreja era disciplina, não? Hoje não. Hoje a gente toca até na televisão. Naquele tempo, televisão já dava disciplina. Olha a gente aqui, na televisão, tocando o hino do Botafogo. Esse dia, às vezes, o negócio mudou. Triste, porque antes de ontem, ele... Tô pouco de batalha, você foi. Meu, meu, a gente está chegando no final. Eu quero te agradecer. Que é isso? É um prazer. Deus te bendiga. Muito obrigado. Eu acho que é a única coisa que eu sei falar muito, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Deus te abençoe. Você já tocou muito com o meu pai. Já está conosco em Belém, Manaus e tudo que é local conosco. Que Deus continue te abençoando. Eu nunca fui para o México, mas vamos ver se... Ah, me caça, tu caça. Me caça e tu caça. Esse também eu sei falar. É verdade. Mas é essa frase aqui. Deus te abençoe. A gente pode terminar ouvindo algum louvor, Samuel, com você. Muito obrigado. Olha, os contatos, Samuel, a gente passou durante o programa. Há dois a três dias depois da transmissão na televisão, esse programa irá para a internet e para o YouTube para você acompanhar quando quiser. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas do Ar. Tchau. 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 . . .